Estamos de volta com o Vale Urgente. Olha, eu não falei que o Limpa Estoque Marabras começou bem. Olha, as pessoas estão gostando pra caramba, as lojas estão cheias. Isso é legal, né? Mas não é à toa não, viu gente? A Marabras faz uma verdadeira operação de guerra à concorrência. Negocia até onde não der mais com os seus fornecedores para que o preço possa chegar mais baixo possível até você que vai comprar e vai renovar a sua casa. E depois, ainda parcela em 10x sem juros e no cartão ainda pra completar. São mais de 130 lojas a todo vapor, trabalhando pra caramba, com vendedores que sabem o que precisa e fazem de tudo pra você realizar os seus sonhos. Olha, eu acho que você deve ir hoje. Vai hoje, hoje, amanhã, aproveita. Todo mundo indo lá pras lojas Marabras. Porque é o seguinte, olha, não é toda hora que tem o Limpa Estoque Marabras. Não é sempre que você vai encontrar essa mordomia, não. Então tá na hora de aproveitar. É agora que você tem que aproveitar. Vamos renovar a casa toda. Dá um trato na casa. Vai ficar bonita pra caramba. Sabe por quê? Tá barato demais. Limpa Estoque Marabras. Preço menor, ninguém faz. Nossa, é tudo isso? Olha, essa história aí dos médicos lá do Buqueri ainda vai dar pano pra manga, vocês aguardem aí. Eu já fiz aqui a minha parte. Ouvi os dois lados da primeira, fizeram outro protesto, fomos lá, ouvimos. A secretaria rebateu, mandou outra nota. Agora, aguarde. Depois vocês me falam aí o que vai rolar. Pelo amor de Deus, né, gente? O negócio tá bom, tira. Tá ruim, deixa. Bom, então abre lá a cadeia do Putin e libera todo mundo. Fala, ó, meu, tem vaga aqui. Vem trabalhar pra cá. Porque se tá bom, não serve. Né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. É o nosso lema. Vem aí o Blá, Estância Nativa, e depois Solange Moraes e o Falando Nisso. Um grande abraço também ao Gilberto da Órtica Topaz, que veio hoje visitar a gente aqui no estúdio. Muito obrigado. A gente volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho